Estimados alunos e alunas, bem-vindos à aula de Matemática da 5ª classe. Na aula de hoje vamos aprender frações, leitura escrita de frações, comparação de frações com o mesmo denominador, tipos de frações, frações próprias e frações impróprias. Leitura e escrita de frações. A Ambalica fez um bolo de forma retangular, dividiu-o em duas partes e consumiu uma parte. Que parte do bolo ela consumiu? Ela consumiu a metade do bolo ou um meio. Temos esta imagem. Do bolo, consumiu uma parte aqui. Um meio escreve-se desta forma. Um sobre dois. E lece um meio ou um sobre dois. A seguir vamos ter ainda mais um outro caso. O Mixonio tem uma horta de forma retangular e dividiu-a em três canteiros iguais. Em dois canteiros plantou couve. Que parte da horta foi ocupada por couve? A couve ocupou dois terços da horta. É esta figura, esta parte pintada. Dois terços escreve-se desta forma. Dois sobre três. E lece dois terços ou dois sobre três. Continuando. O Martins fez um bolo e dividiu em quatro partes iguais. Deu três fatias aos colegas. Que parte do bolo o Martins deu aos colegas? O Martins deu três quartos do bolo. Estamos a ver aqui a imagem. Esta parte pintada. Corresponde a três quartos. E escreve-se três sobre quatro. Lece três quartos ou três sobre quatro. Continuando. A Maimuna dividiu a sua horta em seis canteiros iguais. Já semeou em quatro canteiros. Que parte da horta foi utilizada? A parte da horta utilizada é de quatro cestos. Estamos a ver aqui. Dividida em seis partes iguais. E foram pintadas essas quatro partes. Corresponde a quatro cestos. E escreve-se quatro sobre seis. E lece quatro cestos ou quatro sobre seis. Continuando. Para a lavagem das mãos, a Secretaria da Escola dividiu uma barra de sabão em dez partes iguais. E já distribuiu sete pedaços. Que parte da barra foi distribuída? A parte da barra de sabão que já foi distribuída é de sete décimos. Temos aqui dez partes iguais. Estas sete partes estão pintadas. Corresponde a sete décimos. E escreve-se sete sobre dez. Lece sete décimos ou sete sobre dez. Continuando. O chão da sala da Mônica tem a forma de um retângulo. E, para a colocação de mosaicos, foi dividido em quinze quadradinhos iguais. Foram colocados os mosaicos em nove quadradinhos. Temos que parte da sala tem mosaicos. Temos esta imagem. A parte do chão da sala da Mônica que tem mosaicos é de nove quinzeavos. Nove quinzeavos. Escreve-se nove sobre quinze. E lece nove quinzeavos ou nove sobre quinze. Temos aqui as frações. Estas frações. Um sobre dois. Dois sobre três. Três sobre quatro. Quatro sobre seis. Sete sobre dez. Nove sobre quinze. São frações. Uma fração é constituída por. Temos A, que é numerador. Indica o número de partes tomadas da unidade. Temos aqui este traço de fração. É o sinal de divisão. E temos B, que é o denominador. Indica o número de partes em que a unidade foi dividida. A seguir, vamos ter outro exemplo. Temos A sobre B. Também se pode escrever na forma de uma divisão. A a dividir por B. Onde o B maior que zero. Frações com denominadores. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cem ou mil podem ser lidas como. Meios, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos, centésimos ou milésimos. Temos, respectivamente, ou A sobre B, onde A é numerador e B é denominador. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cem ou mil. Temos outro exemplo. Este número aqui, esta fração. Sete sobre oito. E lê-se sete oitavos ou sete sobre oito. A seguir, temos este número aqui, esta fração. Lê-se dezenove milésimos ou dezenove sobre mil. Frações com denominadores diferentes de. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cem ou mil. Podem ser lidas como. A, B, avos ou A sobre B, onde A é numerador e B é denominador. Diferentes de dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cem ou mil. Exemplo. Esta fração. Lê-se vinte e sete dezenove avos ou vinte e sete sobre dezenove. Passemos para a atividade. Escreva as frações relativas às áreas em branco e às áreas coloridas. Temos estas figuras. Temos esta primeira, que vamos escrever cinco sobre oito, que é cinco oitavos. Temos também esta figura, que é três sobre quatro ou três quartos. Temos esta figura, que representa oito sobre doze. E temos ainda esta figura, que é representada pela fração trinta e três sobre cento e vinte. Vamos para uma outra atividade. Escreva as duas formas de leitura de cada fração. Primeiro, temos esta fração. Lê-se oito décimos ou oito sobre dez. A seguir, esta fração. Lê-se vinte e três trinta avos ou vinte e três sobre trinta. Temos esta fração. Lê-se dois milésimos ou dois sobre mil. E temos esta fração. Lê-se cinco cento e nove avos ou cinco sobre cento e nove. Vamos para a comparação de frações com o mesmo denominador. A Savate e o Ndambi fizeram dois bolos retangulares do mesmo tamanho. E cada um dividiu o seu bolo em sete partes iguais. A Savate comeu três fatias e o Ndambi quatro. Quem comeu a maior parte do seu bolo? Estamos aqui. O primeiro bolo é este. O segundo bolo é este que está aqui. Então, o bolo da Savate é este de cima que corresponde a três sobre sete. E o bolo do Ndambi é este que corresponde a quatro sobre sete. Então, temos que fazer aqui a comparação. Três sobre sete é menor que quatro sobre sete. O Ndambi é quem comeu a parte maior do seu bolo. Continuando com a comparação das frações. Temos estas duas imagens. Aqui representa três quartos. Aqui, dois quartos. Então, queremos ver qual é maior. Aqui, três quartos é maior que dois quartos. Temos aqui também a representação dessas duas frações. Essas duas figuras estão representadas. A primeira é onze sobre dezessete. A segunda é quatorze sobre dezessete. Aqui, fazendo a comparação, onze sobre dezessete é menor que quatorze sobre dezessete. Temos aqui as outras duas figuras. Vamos fazer a comparação. Aqui temos três sobre oito é menor que cinco sobre oito. Na comparação de duas frações com o mesmo denominador, é sempre maior a fração que tiver maior numerador. Vamos para, ainda, uma outra atividade. Usando os símbolos menor que, maior que ou igual, compara. Temos a linha A. Essas duas figuras. A primeira é representada por sete sobre dez, em termos de fração. A segunda, em termos de fração, é representada por quatro sobre dez. Vamos fazer a comparação. Sete sobre dez é maior que quatro sobre dez. A linha B. Temos essas duas figuras. Então, vamos fazer a comparação. A primeira é representada seis sobre oito. A segunda, cinco sobre oito. Vamos fazer a comparação. Seis sobre oito é maior que cinco sobre oito. A linha C. Também temos essas duas figuras. A primeira é cinco sobre o onze. A segunda é sete sobre o onze. Vamos fazer a comparação. Cinco sobre o onze é menor que sete sobre o onze. A linha D. Temos essas duas figuras. A primeira, oito sobre o doze. A segunda, nove sobre o doze. Vamos fazer a comparação. Vimos que oito sobre o doze é menor que nove sobre o doze. Vamos para a outra atividade. Completa com os símbolos menor que, maior que ou igual. A linha A. Vinte e um sobre cem, doze sobre cem. Vamos fazer a comparação. Vinte e um sobre cem é maior que doze sobre cem. A linha B. Quatro sobre sete e temos cinco sobre sete. Vamos fazer a comparação. Quatro sobre sete é menor que cinco sobre sete. A linha C. Noventa e nove sobre cento e um e temos oitenta e nove sobre cento e um. Vamos fazer a comparação. Noventa e nove sobre cento e um é maior que oitenta e nove sobre cento e um. A linha D. Duzentos oitenta e um sobre mil e temos oitocentos e doze sobre mil. Vamos fazer a comparação. 281 sobre 1.000 é menor que 812 sobre 1.000. B. Coloque em ordem decrescente as frações. Estas frações. 3 sobre 8, 7 sobre 8, 5 sobre 8, 1 sobre 8, 8 sobre 8 e 4 sobre 8. A ordem decrescente fica. 8 sobre 1, 8, 7 sobre 8, 5 sobre 8, 4 sobre 8, 3 sobre 8. 1 sobre 8. Vamos agora para tipos de frações. Frações próprias e frações impróprias. Temos aqui essas frações. Vamos comparar o numerador e o denominador. Por exemplo, para a primeira fração, temos o numerador é 5, que é menor que 8. 8 é denominador. Temos 7 sobre 5, esta fração. Temos 7, que é o numerador. É maior que 5, o denominador. Aqui temos 12 sobre 12. O numerador é igual ao denominador, que é 12 igual a 12. Aqui temos 6 sobre 21. Temos 6, menor que 21. Aqui o 6 é o denominador e o 21 é o... Aliás, o 6 é o numerador e o 21 é o denominador. Aqui temos 12 sobre 7. O 12 é maior que 7. A seguir, temos 4 sobre 9. O 4 é menor que o 9. As frações 5 sobre 8, 6 sobre 21 e 4 sobre 9 têm os numeradores menores que os respectivos denominadores. Continuando, as frações 7 sobre 5 e 12 sobre 7 têm os numeradores maiores que os respectivos denominadores. E a fração 12 sobre 12 têm os numeradores que os numeradores têm os numeradores que os numeradores que os numeradores têm os numeradores. Este tipo de frações chamam-se frações impróprias. Vamos para a atividade. Observa as frações e identifica. Temos estas frações aqui. A linha A, vamos identificar frações impróprias. As frações impróprias são 7 sobre 5, 9 sobre 9, 33 sobre 23, 125 sobre 12, 17 sobre 7 e 100 sobre 9. A linha B, frações impróprias, temos 7 sobre 10, 67 sobre 100, 6 sobre 21 e 89 sobre 98. A linha C, quando é que uma fração é própria? Uma fração é própria quando o numerador dessa fração é menor que o respectivo denominador. Chegamos ao fim da nossa aula. Na aula de hoje, aprendemos frações, leitura escrita de frações, comparação de frações com o mesmo denominador, tipos de frações, frações próprias e frações impróprias. Para a consolidação desta aula, vamos usar o livro de matemática da 5ª classe. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL